É Gálatas, um espelho da atual igreja cristã evangélica, redescobrindo a graça em meio a apostasia. Vamos repetir todo mundo esse tema? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Diga assim, Gálatas, o espelho da atual igreja cristã evangélica. Olha o que vocês estão dizendo, que este livro nós estamos afirmando categoricamente que esta epístola de Paulo aos Gálatas é um espelho, ou seja, é uma carta que reflete nos seus seis capítulos a atual igreja cristã evangélica. E como subtítulo nós temos, redescobrindo a graça em meio a apostasia. Abra sua bíblia então no livro de Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas. Só a título de curiosidade eu quero falar aos irmãos, ou mesmo lembrá-los, de que esta epístola foi a primeira epístola, ou que seja o primeiro livro do Novo Testamento. De todos os 27 livros do Novo Testamento, este, Gálatas, foi a primeira epístola de Paulo, e foi o primeiro livro escrito de todo o Novo Testamento. Ou seja, quando Paulo escreveu esta epístola, não havia ainda sido escrito Mateus, Marcos, Lucas, João, nem Atos, nem qualquer outro livro, nem qualquer outra epístola, nem qualquer outra carta, nem sequer o Apocalipse. Então nós vamos abrir aqui nesta carta. Sendo uma carta, o apóstolo Paulo escreveu as igrejas da Galáxia, um grupo de igrejas, que ele próprio fundou com o seu ministério, na sua primeira viagem missionária. Ou seja, este livro é o primeiro em tudo, é o primeiro do Novo Testamento, é a primeira carta escrita a um primeiro grupo de igrejas que Paulo fundou, no seu ministério, sabendo que Paulo fez três viagens missionárias. Imagine só que Paulo, na sua primeira viagem, ele foi pregando, passando de cidade em cidade, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas foram se convertendo ao Evangelho, foram se entregando e abrindo o seu coração para o Evangelho. E Paulo então, ao ir no sentido da sua viagem, ele foi estabelecendo igrejas, nas cidades pelas quais ele passou. No seu retorno, de lá para cá, voltando para Antioquia, ele voltou de igreja em igreja, agora confortando o coração dos irmãos, e dizendo que era necessário que eles ficassem firmes na fé. Quando ele chega então, em Antioquia, não se passou muito tempo, ele recebe uma grande notícia, uma trágica notícia, acerca da condição dessas igrejas que ele havia fundado. As igrejas da Galáxia. que eles estavam abandonando o verdadeiro Evangelho e passando para um outro Evangelho. Então imagine que tudo que nós vamos falar aqui nesses dias, diz respeito, em primeiro lugar, ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E isso fazendo sempre uma oposição ou contrapondo o verdadeiro Evangelho aos falsos Evangelhos, ou que seja ao falso Evangelho que entrava naquele tempo, nas igrejas da Galáxia, quando Paulo escreveu essa carta. Por essa razão, entenda isso em nome de Jesus que vamos dizer agora, nós vamos não somente ler essa carta, como quem recebe uma carta do apóstolo Paulo, como nós vamos fazer uma releitura dessa carta, como quem procura ver aqui dentro, as igrejas cristãs evangélicas dos dias de hoje. E por isso queremos olhar essa epístola, não somente como uma carta, mas sobretudo como um documento. Por que que vamos olhar como um documento? Ora, porque se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos e afirmamos crer, que este livro que carregamos nas mãos, a Bíblia Sagrada, é o livro de Deus, é um livro inspirado, é um livro que foi revelado por Deus, primeiramente aos pais, então pelos profetas, e então na encarnação do seu filho Jesus Cristo, e seguindo com os apóstolos de Jesus Cristo, então até o apocalipse nós cremos dessa maneira, então, o único paradigma que nós temos, que é um paradigma seguro, acerca do que é a verdade de Deus, acerca do que é o Evangelho de Deus, para que você identifique uma igreja genuinamente cristã, a única referência, o único paradigma que nós temos, é a escritura. Então, se você, você que está aqui essa noite, ou que assiste a esta reunião pela internet, porque está sendo transmitido ao vivo, eu não sei qual é o rótulo denominacional que você carrega, se você é assembleiano, se você é batista, se você é presbiteriano, se você é iurdiano, se você é testemunho de Jeová, adventista, espírita, eu não sei qual seja, mas também não tem nenhuma importância esses rótulos todos. Eu quero apenas dizer que, se você é um cristão, que diz crer na Bíblia Sagrada, então você deve olhar para esta epístola, não somente para esta, mas para toda a escritura, mas sobretudo para esta, que vamos tratar nesse final de semana, como sendo um documento, como sendo um registro, não somente da identidade da igreja daquele tempo, como um registro das experiências da igreja daquele tempo, e não somente isso, mas como sendo uma carta escrita por um autítico apóstolo do Cordeiro, para então ensinar a igreja acerca da verdade. Então nós vamos ler a epístola, nós vamos fazer uma releitura, como quem procura ver nesta carta, a experiência da atual igreja cristã evangélica, e por esta razão então, nós vamos fazer o que? Nós vamos reescrever esta carta. Lógico, nós não vamos escrever adicionando, ou subtraindo, mas que esta conferência em si mesma, será oralmente uma reescrita, no sentido de que nós vamos nos aprofundar, dentro das intenções dessa epístola.